Oi pessoal, nós temos um problemão na oficina hoje Rick o rolo compressor não tem estradas para rolar no canteiro de obras Ele está enteteado e agora está aqui, achatando tudo que consegui encontrar Ei, essa é a minha caixa de ferramentas Rick! Nós precisamos achar algo útil para o Rick fazer, antes que ele cause mais danos Olá Rick! Vi que a van de sorvete está nos visitando hoje também Ela está procurando algo novo para vender na praia Os sorvetes e picolé são ok, mas Rick quer vender algo um pouco mais saudável também Entre na oficina, Rick, e vamos mostrar o que temos para você Veja só o trem de smoothie arco-íris 3000 Ele pode carregar seis tipos de smoothies diferentes, feitos com frutas deliciosas e saudáveis A bebida perfeita para esfriar pessoas durante um dia quente na praia Qual é o problema, Rick? Você não gostou? Ah, entendi! Você gosta do trelo de smoothie, mas está vazio! Hum... Como vamos fazer os smoothies? Meus amigos caminhões podem entregar as frutas Mas precisamos de um jeito de fazer suco Isso é um problema Você consegue pensar em alguém que pode nos ajudar a amassar as frutas? Rick! É claro! Isso acaba com nossos problemas Rick tem algo de útil para amassar E Vicky consegue ser smoothies Nós precisamos de uma plataforma para Rick subir Assim ele pode amassar as frutas Então nós podemos estacionar o trelo de smoothie arco-íris 3000 em baixo Para pegar o suco Isso parece um trabalho para os mecânicos Vamos lá mecânicos! Enquanto os mecânicos estão construindo a plataforma para Rick Vamos dar uma olhada nas deliciosas frutas que meus amigos estão entregando Ela em helicóptero está carregando um carregamento gigante de melancias Florence, a empilhadeira tem caixas de laranjas suculentas Dylan, o caminhão basculante está carregando limões, abacaxis e mangas Trevor, o trator, tem um trailer de maçãs crocantes e kiwis peludos Cid, a mini carregadeira, está carregada de mirtilos, uvas e ameixas Max, o caminhão monstro tem caixas de bananas gostosas e framboesas maduras e deliciosas Vamos fazer smoothie de arco-íris Vamos amassar Vamos começar com o vermelho Ah não, Rick está amassando frutas verdes no lugar Agora eu vejo porque ele estava tão interessado A melancia é vermelha por dentro, não verde Agora aqui está a fruta com nada a esconder É chamada de laranja e é laranja por dentro É o suco que eu mais gosto É delicioso no café da manhã Limão, abacaxi e manga Que usa massa O suco é amarelo Veja os canos enquanto os líquidos vão para o seu lavagem Eu acho que o próximo deve ser maçã e kiwi com um pouco de limão A melhor cor de suco que já vimos Assim como eu, um adorável verde Agora eu não sei o que fazer O suco de metilo não é mesmo azul Então vamos adicionar uvas e compram uma amêndia Um smoothie rojo também é divertido Só mais uma caixa de frutas para acabar Amasse essas framboesas bem devagar Adicione algumas bananas e está pronto para beber Esse final é super rosa Fantástico! Muito bem pessoal Esses smoothies parecem ótimos Antes de ir à praia Vicky Eu acho que devemos experimentar Hum, hum, está uma delícia Pessoal na praia vai adorar essas bebidas gostosas e saudáveis Obrigado por vir na oficina do Gekko hoje E nos ajudar a fazer smoothies deliciosos Nos vemos em breve Tchau! Se você gostou desse vídeo Clique aqui para ser o primeiro a saber sobre meus últimos vídeos Obrigado por assistir Tchau!